DJ não é bandido, DJ não é trap Cante notebook na mochila pra tocar no baile funk E a montagem que eu lanço aonde toca vira febre Sou a voz que representa o DJ da zona oeste Esse é o DJ Isaac E só toca putaria, bota a mulher pra dançar até o clarear do dia E aonde o Isaac toca vira um campo ninado Se explodir é piranha pra todo lado Se explodir é piranha pra todo lado Abriu, 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 abriu Abriu o guarda-chuva que tá chovendo piranha Abriu o guarda-chuva que tá chovendo piranha Abriu o guarda-chuva que tá chovendo piranha Na horta do Isaac, que o menor é bom de cama Abriu o guarda-chuva que tá chovendo piranha Abriu o guarda-chuva que tá chovendo piranha Abriu o guarda-chuva que tá chovendo piranha Na horta do Isaac, que o menor é bom de cama Esse Isaac tá famosão levando a checa loucura E o Isaac tá famosão levando a checa loucura A menina da zona oeste, que tá com o nome que eu faço na rua A menina da zona oeste, que tá com o nome que eu faço na rua DJ, DJ não é bandido, DJ não é traficante No tibu que na mochila, a boca no baile funk E a vontade que eu lanço aonde toca vira febre Sou a voz que representa o DJ da zona oeste Esse é o DJ e se sope, sopa pra putaria Bota a mulher pra dançar até o clareado dia E aonde o Isaac toca vira um copo menado Se explodir é piranha pra todo lado Se explodir é piranha pra todo lado Abriu, 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 abriu Abriu guarda-chuva que tá chovendo piranha Na rota do Isaac que o menor é bom de cama Abriu guarda-chuva que tá chovendo piranha Abriu guarda-chuva que tá chovendo piranha Na rota do Isaac que o menor é bom de cama Esse Isaac tá famosão levando a chegar loucura A menina da zona oeste, que tá com o nome que eu faço na rua A menina da zona oeste, que tá com o nome que eu faço na rua A menina da zona oeste, que tá com o nome que eu faço na rua A menina da zona oeste, que tá com o nome que eu faço na rua A menina da zona oeste, que tá com o nome que eu faço na rua A menina da zona oeste, que tá com o nome que eu faço na rua A menina da zona oeste, que tá com o nome que eu faço na rua A menina da zona oeste, que tá com o nome que eu faço na rua A menina da zona oeste, que tá com o nome que eu faço na rua A menina da zona oeste, que tá com o nome que eu faço na rua A menina da zona oeste, que tá com o nome que eu faço na rua A menina da zona oeste, que tá com o nome que eu faço na rua